Pra mim já deu É galera, hoje é um vídeo triste Porque eu desisti É galera, é Olha o tanto de partidas Que eu perdi com meu primo Que estava com 862 troféus Olha a quantidade de troféus agora Olha o histórico galera Menos 9, menos 9, menos 9 Menos 9, menos 9 Mais 7, mais 7 Foi a partida aqui Que eu comecei a partir dessa partida aqui Menos 9, menos 9 Menos 9, menos 9 Nossa, essa cadeira barulhenta Menos 9, menos 9 Desisti galera Nossa, pera aí, deixa eu mudar a Star Power JC, por que você desistiu? Ah galera Push não é pra mim não, cara Push não é pra mim Colocar brawler no mil É muito difícil, cara Muito difícil Às vezes no combate solo Você consegue colocar com uma facilidade maior Tal, ou no combate duo Mas eu acho que pra você realmente aprender A jogar Pra você se tornar Digamos, entre aspas Um pro player Você precisa fazer isso No footbrow No 3x3 Ou no pique gem Ou no modo roubo Não interessa o modo Que seja um 3x3 Sabe galera? Eu acho que é importante A gente jogar É 3x3 Por isso que eu resolvi Colocar o eu primo No 3x3 no mil Mas eu não consegui Galera Não consegui E desisti Tá? Desisti Por isso que eu tô até jogando Essa partida aqui com aleatórios Tá? Vamos ver Às vezes eu começo a ganhar A partida com aleatório Pode ser que eu tente novamente Né? Se eu conseguir me recuperar Mas O meu nível de jogo Galera Tá muito distante Do nível de jogo Desses caras aqui Eles jogam muito bem Mano Olha lá Os caras Mano É uma sincronia Entendeu? Eu não consigo jogar assim Rapaziada Né? Pra mim jogar desse jeito Eu preciso treinar bastante Tá? Vai ser gol Vamos tomar o gol agora Tá vendo? E aquela coisa Eu preciso treinar Galera Treinar Tá? Não adianta eu querer ficar culpando Os meus companheiros de equipe Né? Porque o problema sou eu mano O problema sou eu Não adianta Então por isso que eu desisti Essa temporada Tá? Olha lá O cara até largou de mão Né? Pra você ver Os caras até largam de mão Porque realmente Eu não presto Mano É horrível Jogo muito mal Pro nível desses caras aqui O meu nível de jogo É muito ruim Tá galera? Essa é a realidade Tá? O que eu dou conta de fazer Galera? Os videozinhos de lobby Que eu subo o Brawler Até 500 Até 600 troféus De boa Tranquilo Essa aqui eu já perdi Também porque os dois caras Do meu time nem full são O do outro time Todo mundo é full Né? Então já pega uma diferença Absurda Tem gente que acha Que não dá diferença De Brawler que não é full Pra Brawler full Mas dá muita diferença sim Tá galera? Então se a gente ganhar isso aqui Cara é na cagada mesmo Tá? Olha lá Consegui fazer o gol Sorte Sorte porque o time lá Tá muito melhor do que o nosso Enfim Como eu estava dizendo a vocês O meu negócio galera É fazer os videozinhos de lobby Né? Aquela coisa Tal, tal, tal Não sei o que Subir o Brawler ali No máximo Até Olha lá O cara vai ficar fazendo zigue-zague É um idiota mesmo Toma então Seu trouxa Olha lá Olha lá o que os caras aprontam lá Tá vendo? Tomou o gol de graça Tomou o gol de graça Certo? Colocar ali no 600 No máximo 700 Depois dos 700 troféus Galera Já começa a ficar muito difícil Pra mim Tá? Começa a ficar muito difícil Pra mim Então ou seja O que eu tenho que fazer? Se eu quiser realmente Focar no push Eu vou precisar Treinar Tá galera? Treinar bastante Porque pensa Se pra mim já tá difícil Colocar no 1000 Imagina colocar no 1250 Galera Nossa senhora Mano Aí que eu não vou dar conta mesmo Olha lá Olha o gol que eu tomei Olha esse gol galera Fala sério Com o negócio desse aqui Né? Eu tô perdendo troféu aqui Porque eu já larguei de mão Então galera O que eu poderia ter feito Lá naquela partida? Eu tinha acessório Eu poderia muito bem Ter jogado O Frank pra trás Com o meu acessório Né? E ele não teria feito o gol Mas aí que tá galera Eu esqueço De usar essas coisas Quando você não tem o costume Né? Quando você não treina Quando você joga pouco Igual eu jogo Atualmente eu jogo Só pra gravar E saio do jogo Tá galera? Eu não fico jogando Brawl Stars em off Tá bom? Tipo sem tá gravando Ou sem tá fazendo live Ou seja Pra eu melhorar Meu nível de jogo Eu preciso jogar em off Também Né? Montar um time bom E jogar em off Não só em vídeo E em live Mas em off também Entendeu? É tipo assim Mano Pra você ficar bom Cara Você tem que jogar O dia inteiro Não adianta Tá? Não tem como Esse é o único jeito Ó Ó lá Ó lá Soltei o bagulho sem querer Mano Eu juro que foi sem querer Eu soltei o negócio Sem querer Galera A ult Tá vendo? Essas falhas Mano Que faz você perder As partidas Tá? Por que você tá jogando Com aleatório Você tá perdendo seus troféus Tudo Porque eu já desisti Galera De pegar mil Tá? Como eu falei pra vocês Já larguei de mão Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo aqui Pra falar que eu desisti Né? É... Por conta que também Só tem 14 horas de temporada Ou seja Nem se eu quisesse Daria tempo De pôr esse Brawler no mil Tá, galera? Então É isso, rapaziada Tô dando esse feedback Aí pra vocês Porque eu tinha falado Que ia colocar no mil Né? Eu é o primo E... Tô falando pra vocês Que eu não consegui Tá? Não aí Eu já tomei outro gol Né? E é isso, rapaziada Eu... Quero ver se eu arrumo Outro conteúdo Pra postar no canal Sem ser push, velho Eu não queria ter que postar push, galera Porque é uma coisa que eu Sinceramente Não gosto de fazer Por que, JCBuller? Mano, eu não tenho paciência O push Você precisa ter paciência E eu não tenho, galera Eu não tenho paciência pra treinar Não tenho paciência Pra ficar jogando o dia inteiro Ah, Buller Você só precisa jogar Não, galera Não é só jogar Você não pode só jogar De qualquer jeito Entendeu? O Brawl Stars, mano As partidas do Brawl Stars Não admitem erros Você não pode errar Se você... Mano, se você errar Uma coisinha que você erra É aquela coisa que vai custar A partida, certo? Então é um jogo que não admite erro, mano Se você errar Você se lascou e perdeu Tá? Principalmente nessa quantidade De troféus que eu estou Então é isso, rapaziada Foi... Passando esse feedback aí pra vocês Tá? Realmente eu não consegui Eu posso tentar na próxima temporada Não sei Não sei se eu vou trazer Conteúdo de push pro canal O que que eu posso tá trazendo pro canal, galera? É o que eu falo pra vocês Que eu acabei de falar Vídeo de lobby Tá? Vídeo de lobby Subindo ali até no máximo 500, 600 troféus Que é o que eu dou conta de fazer Além disso Né? Se eu quiser subir além disso Aí eu vou ter que ter um time formado E eu vou ter que treinar Com esse time formado Pra subir mais e mais troféus Sem treinar Esquece, galera O meu nível de jogo Está muito Muito abaixo Daqueles caras que tem Lá os seus 800 900 1000 E até 1250 troféus Os caras jogam o fino, galera Eles não erram Eles tem sincronia de jogo Coisa que eu não tenho Né? Não tenho sincronia com nenhum time Não tenho time formado A maioria das vezes Eu estou sempre jogando com aleatórios Então acaba que fica complicado Tá, galera? Mas vamos ver Aí o que que a gente faz Se a gente muda o conteúdo Posta outra coisa E continua só nos vídeos Indie Lobby mesmo Que é bem tranquilo de fazer Né, galera? Vamos ver, cara Deixa aí nos comentários Também a opinião de vocês E tamo junto, rapaziada Muito obrigado aí O apoio de todos E valeu Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!